No último episódio, contratamos Ferran Torres, o último jogador contratado para essa temporada. Porém, ele veio por empréstimo e a gente tem um ano para utilizar o Ferran Torres e quem sabe pagar 34 milhões de euros no fim do empréstimo, para aí sim, contratar de vez ele para o nosso time. Mas hoje, a situação é simples. Estamos na terceira posição da Série A-Team, dois pontos atrás da líder Juventus e um ponto atrás do vice-líder Roma. Estamos muito bem, mas vocês sabem, Série A-Team é traiçoeira. Hoje vamos jogar contra Udinese, Brescia, Hellas Verona e Cagliari. Quatro jogos. E eu quero hoje 12 pontos para brilhar de vez na Série A-Team e quem sabe terminar o episódio de hoje no Topo da Liderança. Bruno Guimarães não consegue achar seu jogo, torcida não está feliz. A torcida nunca está, né? Essa é a verdade aqui nesse PES 2021 e no PES 2020. A torcida nunca está satisfeita, amigo. É impressionante. Bom, vamos voltar com a nossa zaga titular, né? Com o Palomino, Rafael Tolói, Boateng. Porque hoje a gente não pode arriscar perder ponto na Série A-Team. Temos que ganhar todos os jogos. Então está aí nosso time titular escalado. Vamos para cima da Udinese. Mas antes, 10 mil likes. Eu quero 10 mil likes nesse vídeo. Deixa o like, compartilha o vídeo. Me siga nas redes sociais, dá para você na tela. Os links estão aí embaixo na descrição. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E é isso aí. Já falei demais. Para cima da Udinese. Olha lá, Pelota. E agora sim, que eu vou contratar aqui no Papo de Homens, né? Gozens. Zapatinha. Olha ali, o Gozens passando. E não deu nada, mas aí entregou. Eu entreguei também. Está tudo certo. Ferran Torres. Vocês gostaram da contratação dele? Chega para somar. Para ajudar. E essa é a intenção. Papo. Passa a Lite. Ferran Torres. Chamou para dançar. Papo Gomes. Passou aqui para a Lite. Cadê você, Bruno Guimarães? Olha só o Udinese. Toda fechadinha, mano. Todo mundo atrás. Todo mundo atrás. Ferran Torres. Tentei um chute ali para surpreender. Depou na área. Tira Gozens. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai. Eu gosto desses ataques assim, ó. Que eu pus com o Papo Gomes. Sai carregando, destruindo pelo meio, ó. Ninguém pega, amigo. Ninguém pega. Ninguém pega. E eu estou aqui errado. Mas passou ali. Licite. Ninguém espera. Saiu o goleiro, viu? É muito fácil puxar contra o ataque com o Papo, mano. É outra parada. Bora lá. Zapata. Zapata. Hum. Ó, depois chegando. Hum, deixei passar, mano. Pensei que ele ia tocar. Ele tentou cruzamento, mano. Não. Ainda bem que ele bateu errado, né? Se ele pega batendo para a esquerda aqui, já era. Era gol. Boa. Boa. Pode zapatar. Zapata. Nossa, quase que foi gol contra. Como assim? Ah, não posso perder ponto para a Udinese, não. Eu sei que a Udinese tem um bom time. Eu sei que a Udinese é muito tradicional. Mas, cara, a gente está brigando pelo título. A gente não pode perder ponto para os caras. Com duas alterações. Tirei o Papo Gomes, que não está tão bem nesse jogo. Vou ter o Muriel também ali de segundo atacante no lugar do Licite. Vamos tentar dar velocidade ali no ataque com o Muriel. Um pouquinho de qualidade nos passos com o Remis e o Rodrigues. E com os chutes também. A Palomino, último lance. Ah, vai ser deles, cara. Ah, mano. Na moral, velho. Dois pontos da Juventus. Quase que eu perco ainda para a Udinese, cara. É time tradicional, é time grande. Mas... Não dá, velho. Não dá, mano. Não dá para perder ponto assim, não, mano. Juventus ganhou o Alasio. 4 a 0. Fora de casa, mano. Jogo difícil. A Roma tinha perdido. Era hora de assumir... Ah, assumimos já, né? Com esse empate, mas... Agora é a diferença de 4. Eu não dependo só de mim para ser campeão agora. Eu tenho um confronto direto contra a Juve. Se eu vencer, eu fico a 1 ponto. Aí eu vou ter que torcer por mais um tropeço da Juve. Bom, segundo jogo do Clássico. Capítulo 3. Vamos lá. Vamos ver o que eu vou perguntar para ele. Abalou os jogadores? Não, cara. Tipo, perder ponto não é bom. Mas, cara, a gente está na segunda posição. Como é que eu vou me abalar com o empate contra a Udinese, velho? Não estou preocupado. Não estou preocupado. Não estou preocupado com isso, cara. Literalmente, não estou preocupado. Estou tranquilo. Estou tranquilo, cara. Vocês já percebem que estou tranquilo. Clássico e o Bresta está com um balotelho ali na frente, mano. Balotelho e Donnarumma. Ele se desce a tona para cima. Isso é bom. Embora parte dos meus jogadores estão com a setona brilhante, né? Isso é bom também. Embora a Tengue se lesionou, não tem problema. A gente vai de Freuler no lugar do Passalite. Inverte aqui Bruno Guimarães com o Freuler. E é isso aí. Eu não vou mexer muito, não. Bora para cima do Bresta. Dentro de casa. Let's go, boys. Para cima. Let's go, Let's go. Let's go, Let's go. Vem, Gomes. Uh! Uh! Que isso. Defesaça, cara. Balotelho. Ele é muito forte, hein? Boa, Palomino. É forte, mas não dá conta do Palomino. Errou o passo, mas está de boa. Parou o Balotelho, isso que importa. Não deixa bater. Boa, Golini! Dale, Ferran. Bruno. Ferran Torres. Dale, Elisit. Passou, Elisit. Nas costinhas. Nas costinhas. Vai. Dale. 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 Não, isso daqui é mentira, mané. Isso daqui é mentira, mané. Bela jogada de City. Belo passe. Mas o Gomes vai estar em cima do zagueirão. Ah, mano. Já vi que hoje não é meu dia, rapaziada. Hoje não é o meu dia. Hum, fiquei. Golini mais uma vez. Parece que Golini tem cola na mão, velho. Todo chute ele segura. Impressionante. Boa, Gomes. Falta. Falta. Falta, Clara. Falta, Clara. E daqui eu vou arriscar com o Elisit. O Elisit bate muito bem de longa distância. Vamos lá, Elisit. É para a Dale. Dale, vai. Boa, Zapata. Ah, ajeitou bem, filho. Esse goleiro está soltando todas. Eu não quis bater essa bola. Eu quis dar paradinha. Chute, passe. Aí ele dá a paradinha na bola. Aí ele chutou. Mas o goleiro já deu para perceber que não está confiante. Está soltando muitas bolas fáceis. Olha o Tonali marcando o Gomes. Vai, vai. Boa. Boa. Ah, na trave. Que azar, mano. Vem, Gomes. Nossa. Nossa, mano. Tinha que ter entrado. Bola na trave. 0x0, cara. A gente não pode perder ponto para o Brest. Eu sei que é clássico. Eu sei que é jogo perigoso. É jogo tenso, mas a gente não pode. Vamos lá. Zapata. Respeita a história do Zapata. Bora, Zapata. Passou o episódio todo atrás. O episódio anterior. Sem meter gol. Mas agora tem a primeira chance. Bolão do Ilicite. Cara a cara. Não perdoa. Segura. Esse foi o 14º gol dele, hein? Eu não vi quantos gols o Ronaldo terminou no último episódio. Mas deve ter feito 2, 3 gols. Certeza, né? O Ronaldo já deve estar com 17 gols aí na competição. Dá para pegar? Dá. É difícil. É. Mas nada é impossível. Para o Dedeco. Para o Zapata. Para a Atalanta. Vai, Ferran. Bruno Guimarães. Ilicite. Ajeitou no Gomes. Carrega Gomes. Zapata puxou a marcação. Agora vai ficar cara a cara. O passo não foi legal. Gomes, do céu. Está errando os passos aí. Não estou gostando, não. Zapata para a Gomes. Cara a cara. É mais um. Zapata, 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 Zapata. Não driblou, mano. Não demorou um ano para driblar. Depois que o jogo atualizou, parece que os dribles voltaram a ficar igual o Carreta, velho. Parece que eu estou driblando com o caminhão, tá ligado? Olha aí, bolão. Bisulí. Vai ter boi. Boa, Caldara. Freole. Gomes. Ilicite. Vai. Dale. Boa, Gomes. Boa, Gomes. Dois marcando ele. Só um passe de bola. Calma. Olha só esse meio campo aqui do Brescia, mano. Difícil fazer alguma coisa aqui, cara. Difícil. Era para o Bruno. Ajeitou. Golaço. Dá. Tava não. Mesma linha. Mesma linha. Não está dando para ver, mas confira no Dedeco. Mesma linha, cara. Mesma linha. 84, 85. Tonale. Vai, Toloi. Perdeu para o Torre Grossa. Lá em cima. Gonzalez. Não, o Palomino ficou. Goline. Tira, Ratebuê. Tira daí. Que defesa do Goline. Vamos, Gomes. Está descansado. Não correu muito no jogo. Gomes tem liberdade. E quando ele tem liberdade, amigo, ninguém segura. Gomes. Papo. Gomes. Quando ele tem liberdade, amigo. Quando deixa um espaço para ele. Ele carrega. Ele carrega. Ele chuta. E faz 2x0. Olhe, 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 olhe. Gomes. Gomes. 2x0. Mais uma vitória em clássico. E agora, ó. Dedinhos cruzados. Para torcer contra a Juve. Se a Juve perder ou empatar, a gente cola mais uma vez. Dedinhos cruzados. Dedinhos cruzados. Boa, Turin. Boa, Turin. 2x0. 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 O Ronaldo está com 17x0. Acertei sem ver, hein. Sem ver. Dizia que eu assumi a segunda posição. Só que o Zapata está chegando. Está na terceira posição. 14x0. 3x0 atrás do Ronaldo. Já em assistências, o Papo está próximo ali do Pianic, hein. Está com 8 assistências contra 9x0 do Pianic. E o resumo da temporada. Esse trio aqui, Gomes, ilicite e Zapata, está sinistro, cara. Sinistro. Sinistro. O Gomes é o meu artilheiro da temporada por conta dos gols na Copa da Itália. Ele tem 7 gols na Copa da Itália. Absurdo, cara. Absurdo, absurdo. Absurdo. Mano, o Topo Gomes vai ser eleito o melhor do mundo. Se não for nessa temporada, vai ser na próxima. Bom, agora é contra o Hellas e Verona. O Hellas e Verona tem um time fraco. Onde passa a Lich. Não tem como botar o Reimeis Rodrigues no lugar do Gomes. E o Gomes no meio ali é outra parada, tá ligado? É outra parada. Vamos botar a nossa zaga titular. Vamos lá, para cima do Hellas e Verona. Eu quero terminar esse episódio na liderança. Eu vou. Boa. Começa aí, ó. Vai, Botain. Solta essa bola, filho. Demora. Tá ali, vamos engolir. Vamos engolir. Vamos engolir. Vamos engolir. Passa de bola. Passa de bola. Passa de bola. Vamos botar em prática todos os ensinamentos do canal Dedéco. É isso aí, ó. A molecada gosta disso, ó. É isso aí. Não, a molecada não gosta disso. Mas já é falta. Tudo calculado. Dá no toloi, dá no toloi. Embaixo. Isso. Mano, agora vai ser só assim, ó. Só assim, ó. Ó, passou. Recebeu. Que isso, irmão? Que isso, irmão? Tenho que citar que eu fui muito burro, muito idiota, muito imbecil, né? Porque aqui, ó, era só dar aqui na esquerda. Aí eu falei, não, eu bati no contrapé. Aí eu bati em cima do goleiro. Aí aqui na sobra, não foi culpa minha. Foi culpa do jogo. Por quê? Eu direcionei lá em cima. Eu não direcionei em cima do goleiro, tá ligado? Mas foi uma baita defesa do goleiro. Foi uma baita defesa. Inclusive, palmas pro goleiro, né? Palmas pro goleiro. Porque, apesar de ter sido em cima dele, é uma defesa difícil. Só falta tomar um gol aqui no contra-ataque, né? Tá bem que o Ferran Torres foi lá e ajeitou. Que bolão. Ah, começa não, Dedeco. Começa não, Dedeco. O que que tu deu, cara? O que que tu deu? O que que tu deu? Tu na bola. Na bola. Troca pro goleiro. Boa, na barreira. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Marca ali. Esse que ele é tu que é atrás. Boa, Ferran. Ferran. Uuuuh. Aí foi Judarinha, ilicite. Tá com raiva do Ferran? Você tá com raiva do Ferran? Tu deu nele, cara. Que isso, mano. Essa doeu em mim. Zapata. Isso, Zapata. Ai, mano. Forcei. Vou aproveitar, amigo. Que vacilo tu deu aí, irmão. Ficou nervoso? Ele achou que o Zapata não ia pra lá, ia pra esquerda, né? Só pode. Mas uma coisa é fato, galera. Próximo episódio, teremos lenda. Ou vocês preferem a próxima temporada? Já tá terminando a temporada, né, galera? Tá terminando a temporada. Vou fazer uma enquete lá no meu Instagram. Pra ver se a gente aumenta do Estrela pro Lenda. Olha o Passalic. Evitou um contra-ataque. Seria lindo. Boa, Gomes. Protegeu o Dali. Ah, ele se ti. Ferrou o Ferran lá atrás. Agora ferrou o Gomes. Marca aí, marca aí, marca aí. Borini. Calma. Bolão em cima. Ferran torre na marcação. Parou. Olha aí. Palomino. Sensacional, sensacional. Dá-lhe, galera. Primeiro tempo, 1x0. Que jogada. Tazapata. Fez o mais difícil, cara. Fez o mais difícil. Foi recuperar aquela bola e cavar. Aí o mais fácil, ó. Perdeu. O Zapata já era pra ter feito uns 3 gols só nesse jogo. É muito fácil jogar com o Gomes, cara. Vale, City. Ai, cara. Olha o saldo de gol, Dede. Olha o saldo de gol. Ótimo lance. Bora. Oh. Falta. Não deu nada. Mas tá bom. É pra ter sido 2, 3, 4. É sempre bom vencer, né? Pode ser 6x0. É sempre bom vencer. Juventus ganhou do Napoli. 4x1. O Napoli tá mal nessa temporada. Em sexto lugar, 48 pontos. Esperava muito mais do Napoli. Mas uma coisa boa aqui da tabela é que estamos a 9 pontos da Láser. Ou seja, o FA Champions League na próxima temporada já é uma realidade pra gente. Os times que estão pra cair são Brescia, Gênoa e Hellas Verona. E, mano, recebi muitas ofertas aqui, ó. Rafael Tolói e o Flamengo tá doido pra levar nossos jogadores, né, cara? Impressionante. Flamengo, por favor. Ilicite por 18, tá de sacanagem, né? Esportielo talvez na próxima temporada, mas agora eu não quero vender. E o Soutalo, ele é a reserva, né? Vamos deixar. Não quero vender ninguém agora, não, galera. Vamos manter esse mesmo elenco sem vender ninguém até o último dia dessa temporada. Vamos pegar o Cagliari agora, hein? Cagliari é um bom time. Tem o Simeone no ataque. Fazer uma troca aqui, galera. Botar o Gomes ali no ataque. Aqui o Remes Rodrigues. Boateng, cansadinho. A gente vai com o Aldara. A Tebuê volta. Golino e Cetona pra baixo. A gente vai desporti-lo. Team montado, galera. Team montado. Só vou passar a faixa pro Gomes. É isso aí. Vamos que vamos. Let's go, boys. Vamos que vamos. Ó. O passe não foi na medida, né? Já começa como? Abassalador. Ah, se passa no meio dos dois ali, ó. Seria o gol do ano, hein? Seria o gol do ano, cara. Toma isso. Nossa, vai pra cima. Já pega a bola. A galera já fica com... Meu Deus do céu. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer com a pilota? Que isso. Que isso, Zé. Olha, hein? O Zapata. Fez o pivô. O que ele sabe fazer de melhor. E olha o passe. Zapata. Meu Deus do céu. É um Deus. É um gênio. Esse colombiano. Perde muito gol. Perde. Mas faz muito gol. E dá muitas assistências também. Inclusive, já tá com a bola aqui, ó. É jogo. Gomes. Ai. Oh. Tive sorte. Não deu. Não era esse, não, Gomes. Era o outro drible, Gomes. Aí não. Aí é triste, hein? Aí é triste. Simeone deitado fez o gol. O filho da mãe, velho. Eu tinha esquecido o quanto ele é bom. Desde a época lá do Esra, né? E é a mesma comemoração dele, mano. Filho da mãe. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha o perigo. Olha o perigo, olha o perigo. Ai, é triste, hein? Boa, Golini! Não vai bater. Será que não vai fazer? A barreira, boa. Eu falei, tava meio virado ali. Sei lá. Acho que nem se a bola passasse. Não vai chegar, não. Enfim. Um a um primeiro tempo, hein, galera? Um a um primeiro tempo. Essa parte tá... Ah, mano. Vai de sacanagem, cara. Vai, vai. Chega nele, isso. Ah, mano, na moral, velho. Como é que eu perco aquele gol, mano? Como é que eu perco aquele gol, cara? Inaceitável, mano. Ah, mano. Será que tem um imã na trave? Tem um imã na trave? É sério isso? Tem um imã na trave? Tá. Ah, não é possível. Mano, essa bola não desviou. Vocês têm ideia que essa bola não desviou a ninguém? Vocês têm ideia? Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia disso? Eu chutei essa bola ali pra fora. Ah, Dedé, pegou com o pé ruim. Caguei, mano. Caguei. O jogo tá forçando muito pra eu não conseguir meter o segundo gol aqui, mano. O jogo está forçando muito. Muito. Mas aí, eu tenho papo, Deus, Gomes. Hoje, o episódio de hoje não foi o episódio do Zapata. O episódio passado também, não. Vai ficar difícil pegar artilheiro assim no Zapata. Perdi muito gol com ele. Mas vem que se é, vamos, velho. E qualquer tropeço da Gil, a gente pega a liderança. O Juventus... Patou, mano. Líder. Ah, moleque. Segue o líder. Editor, bota aí. Hashtag. Segue o líder. Segue o líder. 67 pontos contra 67 da Juve. A gente tá na liderança por conta das vitórias. Temos mais vitórias. A Roma tá em terceiro com 65. Embolou tudo. Lembrando que faltam seis rodadas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, na verdade. E a última rodada é contra as Juventus. Se tal, mano. Próximo episódio, vamos fazer três rodadas da Série A. Tinha duas partidas da Copa da Itália contra o Napoli. Valendo vaga na final. Dois beijos, bota aí de vocês amanhã. Mesmo horário. É isso aí. Deixa o like. Beijo do burro. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.